Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, hoje é domingo, muito pra descanso aí de alguns, pra poder relaxar, sair, divertir, mas isso é pra poucos, não é pra todo mundo não. Eu por exemplo, tô trabalhando aqui até agora, tô na minha casa, o carro tá ali, vamos ver o horário? 23 e 28, galera. 23 e 28, e sabe o que a gente tava fazendo aqui? Vocês vão ver, o carro já tá cheio de mercadoria da Shineraia, pra tá entregando amanhã. Tem carenagem até no vidro traseiro, acompanhem pra vocês verem, o carro tá cheio. Aqui embaixo, tem aqui, tá meio escuro, tem aqui na frente, ó, tem carenagem pra tudo que é lado, galera. Isso aí é pra vocês amanhã. Eu posso às vezes demorar, vamos pegar a chave aqui. Posso às vezes demorar, mas o que eu prometo é certo de cumprir, tá? Então vamos ver o porta-mala. Também tá lotado, ó. Produtos da marca Shineraia, chegando no Guarani Auto Peças, com o melhor preço, sendo catalogados mais rápido, mesmo tendo aí uma equipe com diminuição de trabalho aí, a gente vem conseguindo fazer isso. Então, desejo a todos aí, boa noite. Segunda-feira, vamos ingressar aí a partir das 9 horas. Muitos dos produtos já vão estar disponíveis no nosso grupo, no meu status do WhatsApp, no LX Mercado Livre. Então, fiquem atentos aí. Os produtos Mercado Livre vão ter alteração de preço, porque a gente paga pra anúncio e também pela comissão de venda. E comprando diretamente com o Guarani Auto Peças, você recebe de 10% até 30% de desconto. Valeu!